Música Vamos conferir agora as dicas de RH da Central de Estágio do 5 Watt. Música Durante a sua vida, principalmente na fase universitária, você encontrará várias oportunidades para trabalhar como voluntário. Porém, o que muita gente não sabe é que esse tipo de trabalho traz muitos benefícios. Confira alguns deles. Seja trabalhar em um asilo ou fazendo serviço comunitário em seu bairro, ser voluntário causa impacto na vida das pessoas. Isso mostra que você é um cidadão consciente e disposto a ajudar quem precisa. Você também desenvolverá novas habilidades, pois irá conhecer diferentes tipos de pessoas e fazer atividades que não fazia antes. Os trabalhos voluntários ajudam ainda a crescer pessoalmente. Não receber dinheiro para ajudar outras pessoas ensina a ser um cidadão melhor, já que vai desenvolver valores como humildade e generosidade. Portanto, não pense duas vezes quando for chamado para fazer esse tipo de trabalho. Sucesso para você! Música Cores, formas, tamanhos ou significados diferentes. Elas literalmente iluminam o ambiente. Nos tempos antigos, as velas eram usadas apenas como fonte de luz. Hoje, são bastante encontradas em cerimônias religiosas e comemorativas. Estas peças foram confeccionadas por Silvana, que está no negócio há mais de 30 anos. A ideia veio do nada. De repente, eu fiquei com vontade de fazer experiências e trabalhar com velas. Daí eu comecei a utilizar tudo o que eu tinha em casa. Nas coisas da minha mãe, potinho de plástico, o que dava. Aí ela me comprou um kitzinho que vinha parafina, forma e algumas essências. Foi a hora que eu consegui derreter tudo, porque tem uma temperatura ideal para você trabalhar na parafina. E eu não tinha ideia de nada. Aí, aos poucos, eu fui me especializando, me queimando e aprendendo. Mas o que realmente chama a atenção nestas velas é o uso de elementos naturais. Folhas secas, cascas de árvores e sementes dão um toque especial às peças. A intenção é dar uma nova utilidade aos elementos que a natureza devolve à terra. Apesar de muitas pessoas usarem as velas apenas como objetos de decoração, Silvana explica que é importante deixá-las acesas para iluminar e trazer boas energias ao ambiente. Vela apagada, energia parada. A vela foi feita para acender, para trazer luz e paz no ambiente. Ela deixa um ambiente, além de romântico, acolhedor, você faz uma decoração intimista. Para confeccionar as velas, Silvana usa em média 100 kg de parafina por mês. O processo é todo artesanal e começa neste fogão, onde a matéria-prima é derretida até ficar completamente líquida. Depois, o corante é dissolvido de acordo com a cor desejada pela artesã. Em seguida, é só escolher o molde. Dependendo do modelo, o acabamento é realizado com o maçarico. O preço médio das peças é R$ 55,00 o quilo, mas varia de acordo com o grau de dificuldade de confecção. No espaço jurídico de hoje, vamos falar sobre o uso de aparelhos eletrônicos no horário de trabalho. Dr. Reinaldo, no que o empresário pode fazer com relação a este assunto? Tem sido frequente essas consultas junto ao departamento jurídico do 5W. E a gente tem orientado a aplicação da legislação. Cabe ao empregador definir as regras de conduta dentro do trabalho. Então, no caso, o ideal é que se ele quer proibir a utilização de aparelhos eletrônicos, seja celular, acesso a redes sociais e equipamentos de som e tal, ele pode simplesmente passar uma circular, uma norma dentro da empresa, dando ciência a todos os empregados. A partir dali, evidentemente, o empregado que violar essas regras ficará sujeito a penalidades, como advertências e tal. Mas é uma prerrogativa do empregador definir isso. Até mesmo aquele que, por algum motivo, decida pela liberação do uso desses equipamentos. Ou seja, cabe ao empregador, mas nós temos percebido pelas consultas que realmente isso tem gerado atrito. Então, é importante ficar atento, tanto o empregador quanto o empregado, que durante o horário de trabalho ele está sob ordens e deve cumprir as determinações da empresa. Em instantes, no 5 Watt Entrevista, vamos falar da importância do RH para as empresas. Não saia daí, nós otamos já! Hoje todo mundo quer saber se você tem experiência. O bom é que os cursos técnicos do SENAC priorizam a prática. A gente percebe que os profissionais dedicados pelo SENAC chegam muito bem preparados. Eu indico. Eu indico. Cursos técnicos SENAC. Que indica os melhores profissionais do mercado. Ribeiro Peneus. O primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Peneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro. O melhor para o seu carro. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. Centralestagio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842. Mais informações pelos telefones 3631 2531 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